Cara, fiquei sabendo que esse é o único Trueno aqui do Brasil. Mas aí, ele joga de lado? Pô, meu amigo. Salve, rapaziada. Muito bom dia. Estamos aqui na Gajubic. Aí você tá rolando um evento top dos top, só carro selecionado. Temos Jetta, temos Led, temos Silvia, temos GTI, temos cadeirante. É isso aí. É o evento mais... Fica de São Paulo se você quiser vir, já perdeu, se não deu. Porque o evento tá com vocês. Pô, tá trazendo meu vídeo, obrigado. E é, cara, tá novo. Não, não. E é isso aí, galera. Forte abraço e pega esse steak pesado agora. Agora a gente vai parar aqui pra limpar o Jetta. As rodas novas. Roda nova não, né? Pô, a roda é nova, só que a pintura dela... Isso é louco. Bem demais. O carro tá um pouquinho sujo. Vamos dar uma lavada... Ou, mal. Vamos dar uma lavada... Né, cara? Você vai ajudar a limpar? Pode ser. Ô, louco. Miata, esse Lexo, Silvia, Zeto. Você é louco. E aí? É exclusividade ou não é? É de Miss, né? É aquele monstro, ó. Você é louco, velho. Bruna e becinha. Ah, tá. Mas eu gravei ele. Aí, rapaziada. Acabei de contratar dois escravos particulares. Um, o outro tá ali lavando o carro pra mim. Você já tomou banho hoje, rapaz? Hã? Não, sai daqui. Você é da fuca. Ele tá mijando. Que nojo. Tempero especial. Aí, carrinho lavado. Lavamos a rodinha do Dub. Ô. Ó, limpinha. Paramos do lado do Golf do Rafa. Se liga nesse GTI. Olha essas rodas, velho. Linda, hein? Os hello call. Os dois Vox aqui, ó. Parados agora. Pega essa cena. Cê é louco, mano. Aí, rapaziada. O Golf é desse cara aqui, ó. Qual que é o Instagram do Golf? DTI MK7 Blue. É isso. Pegue lá. Nissan 350Z do Bortoto. Isso aqui é a réplica do Velocirio Furioso. Desafio de Tóquio. Mano, esse carro por onde vai? Para tudo, velho. Tudo, tudo, tudo. A galera ama esse carro. Também não tem como não amar, né, mano? A réplica do Velocirio Furioso, pô. Esse aqui é do Friends Crew. Mano, que zetinho maravilhoso. Costei de 37. Cê é louco, velho. Esse carro é lindo. A M3 da Raíssa. Olha lá. Petro Girl. Essa cor aqui. Cê é louco. Olha essa cena. Essa cor aqui é muito linda, mano. Ela muda o tom, ó. Quando bate o sol. Fica meio claro. Desse lado aqui, ó. Como fica. É muito louco. Olha o Nicolinha causando, como sempre. Pô, eu vou falar para vocês. O maluco construiu... Tipo assim, montou o carro em 24 horas. Vou mostrar para vocês aqui qual carro que é. Olha isso. 7D Garage. 24 horas. Olha lá. Feito em 24 horas para o Guajim Meet. E aí, rapazada? Cês acham que o Coupé vem vermelho? Ou outra cor? Cês acham uma chamativa? Olha a rodinha que ele cortou. Cê é louco. Essa roda aqui é da hora, hein? Dá para fazer uma extensão no carro. Essas lanternas aqui também. Eu acho muito louco. É a primeira vez que eu vejo um Coupé com as lanternas brancas assim. Achei muito louco, velho. Olha. E lá em 3. Como eu disse, né, rapaziada? O carro foi feito em 24 horas. Então, dá para entender que falta alguma coisinha ou outra. Mas os caras padaram muito, velho. Olha, turbão. Caralho. Então, esse aqui deve estar fortinho. Rapaziada, para vocês verem que o rolê está diferente, mano. O que é isso aqui? É que eu estou do lado da caixa de som, mano. É foda. Um Veloster com o Lambodores aí. Olha que louco. Olha o interior do carro. Mano, a gente já viu esse carro aqui saindo lá do CTN. Isso é louco. Da hora, velho. Mano, olha essa Ford. É lindo. Isso é louco, velho. Caralho. Olha o carro da Marina aqui. Vou mostrar para vocês. E36 da Marina Renault. Está marcado o Instagram dela aí. Essa E36 é zero, mano. Zero, zero, zero. O carro é bonitinho demais. Isso é louco. Aí, Marina Renault. Instagram dela. Você ganhou aí. Aí, rapaziada. Vou mostrar para vocês aqui. O único Trueno. Aparentemente, no Brasil. Esse aqui, ó. Isso é louco, mano. Olha esse carro. E esse carro aqui é lindo, hein. Vamos ver. Olha que louco. Imagina esse carro aqui jogando de lado, velho. Isso é louco. É lindo demais. Se vocês souberam o que está escrito aqui, ó. Fala aí nos comentários, que eu não manjo nada, velho. Esses faróis são lindos. Primeira vez que eu estou vendo o Trueno, velho. Pessoalmente. E aí, mano. Beleza? Tudo certo? É aí. Cara, fiquei sabendo que esse é o único Trueno aqui do Brasil. Até onde a gente sabe. A pesquisa que eu fiz é o único. Eu também. Conta aí. O que tem nesse carro, velho? Então, o que tem? Motor 4G20 válvula. Foi trocado de Nale 4G16, 4G1. Ele tem um swap interno. Esse aqui, ele veio do Japão na época, aqui na Latinoamérica. Aí, o volante foi convertido para cá, para o lado esquerdo. E essa emenda na hora da conversão do volante ficou uma merda. Cara, fez uma merda mal feita. Confundi tudo, né? E toda hora que entrava no carro, não gostava. Cara, era coisa do pai dele ali, tudo fodido. Não gostava, velho. Aí, eu achei um Levin, um GTS, americano, no caso. Que interno intacto. Cara, olhando assim, olhando, pá, vamos por isso aí. Só que, claro, o americano, o Corolla, ele tem um monte de acessório, tá ligado? No painel, um monte de sensor. É mais para conforto. Que legal. E esse aqui não tem a metade de coisa, tá ligado? Mas, o resto, o carro está original. O motor foi feito do Slab, mas a mecânica é toda original. Ano que vem, ganhou uma FT, uma FT500, provavelmente. A gente está analisando ainda. Vai vir turbao? Não, não aspirou não. Não aspirou não, aspirou não, aspirou não 150, mais ou menos. Chega nos 300, né? Mas aí, ele joga de lado? Oh, não viu. Dá aquela chuvinha, né? Ah, que chuvinha, cara. Numa curva um pouquinho fechada, já bichinho é arisco, cara. Sério? Que da hora. Que da hora. Bom, valeu, mano. Tamo junto. Projeto exclusivo, top. É nóis, valeu. Caraca, mano, que top. Vou mostrar um pouco mais o style aqui que tem. Ó, se liga. Tem esse EVO aqui, se eu não me engano, é do Igor Moura. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, velho. Olha essa cena. Me fala, como é que vocês vão ver um EVO assim, mano? T37. Olha o tamanho do disco de freio, velho. Mano, imagina esses discos de freio no Jetta. Isso é louco. Isso é GT-R, tem esse momentaninho aqui, velho. Olha isso. Isso é louco. Tá pegando o tamanho do disco. Caralho, velho. Ei, Samurai, beleza? Beleza. Mano, fala pra gente. Você veio de quem hoje? É, a gente vem. É muito sonho realizado da vida, sabe? Eu tô de 488 Spider, de meu cliente. Deixa claro que é de um cliente meu. Linda, hein? É um sonho, né, velho? É um sonho de todo mundo, eu acho, na vida, né? Andar de Ferrari uma vez na vida. Você levou o dub pra andar nela, né? A gente levou o dub pra andar nela, né? E a gente trouxe também o Bentleyzinho ali, ó. Estamos com os dois hoje aqui. Isso é louco, velho. Nossa, velho. Que da hora. Você vê que o mais legal disso aqui é que, assim, não tem o modo de você dirigir devagar. É. Só tem Sport e Race. O outro é Race já. Nossa. E o outro deve ser o Race na chuva, que é o Etch. Esse vermelho aqui é o Se Fudeu, né? É, esse aí é o que desliga tudo. Esse aí é aquele que você tem que ter braço, né? Eu não vou arriscar porque o carro não é meu, né? Que da hora. E esses botões aqui? Você sabe pra que serve? É... Pra colocar no automático e pra colocar no PS, que eu não sei o que que é. Deve ser pra você ir morrer no hospital. Que da hora. Não, detalhe. Aqui, ó. Muda ali, ó. Tipo, ó. Você mexer no turbo. Não sei. Quer ver? Fecha a porta que é mais fácil. Ó. Tá vendo, ó? Passa os bagulho do motor. Mano, é muita informação. Que da hora, velho. Ah, você fica aqui o dia inteiro só descobrindo as funções, né? É. É bem difícil. Que da hora, velho. Eu acho que ela tá ligada, inclusive, sabe? Tá ligada? Como que eu desligar ela? Olha isso. Ó, apareceu um... É, não. Agora ela tá ligado. Que da hora. Aqui tá tudo tranquilo. Aqui é a original lá, né? Não, mas o ronco dessa Ferrari também. É carro pra domingo. Isso aqui é carro pra passear, tipo. Não, mas parou pouco o rolê, né? Ah, mas essa era a ideia, né? A ideia nossa era essa, né? Se eu venho com o meu Sport aqui, ninguém nem olhava. Puta, que da hora. Abre lá, entra lá. Deixa eu ver se... Mano, olha que da hora. Não tem a coluna. Cê é louco, velho. Licença. E aí? O que que tem aqui que cê? Nossa, olha o tamanho desse console. Olha o tom. Vai ser percebido como é elevado o nível dos detalhes desse carro. Pra caramba, velho. Primeira coisa que eu entendi isso aqui é que eu me apaixonei, velho. Bom, o negócio é lindo, né? Vários detalhes de carbono. É, tipo, assim, é muito mimo, sabe? Tipo, é muito... É tudo muito harmônico, sabe? Tipo, ó. Tipo, é tudo muito harmônico. Tipo, ó. Você olha lá atrás, ó. Tipo, ó o formato do banco, pros caras de trás sentar. Que da hora, velho. É tudo muito legal. Esse aqui é o Coupé, né? É um GT Coupé. Que da hora, velho. Acho que é um GT, é Coupé, mas tudo bem. Essa alcântara aqui, mano, é muito gostoso. Tipo, é muito... É verdade, olha. Eu acho que esse carro aqui... Assim, eu adorei dirigir a Ferrari, entendeu? Mas isso aqui, pra mim, é... É confortável pra caramba, né? Isso aqui é um carro que eu falaria, mano, isso eu teria na garagem. A Ferrari, eu não sei se eu teria, tá ligado? Mas isso aqui eu teria com certeza. Isso é louco, velho. Esse carro aqui é pra zerar a vida, né? Esse é a Ferrari? É, meu cliente zerou umas seis vezes já, né? Nossa! Ele tem uma G Brabos... Nossa, é verdade, você falou que ela é Valdembe, né? Tem um podfod de 600 cavalos, velho. E aí vai, tá vendo? Caraca, que louco, mano. X6M, X5M, X... C63... Ah, ele tem uma S63, uma G63, uma ML63. Ele gosta pouco de Mercedes, né? Ah, mas tem que ser 63, né? Senão... Que da hora, velho. Tamo junto, Samurai? Falou, filhão. Mandam muito. Um evento pra nós, velho. Isso é louco, bugou pouco o evento hoje, hein? Eu te admiro pra caralho, velho. Pra caralho, não. Toda vez eu quero pegar ele, não me pega. Agora fala isso. Isso é só pra fazer merchan, entendeu? Tem cálculo, tem aqui que eu nem sabia que existia no Brasil. Oi? Tem cálculo, tem aqui que eu nem sabia que existia no Brasil. Sim, mano. Tem uns carros aqui que você nem sabia que existia no Brasil. Não é? Você viu tanto de Lexus que tem que ir hoje? A gente grava a Avenida Europa, grava a Saída aqui, a gente grava tudo. E a gente nunca vê esses carros, tem uns carros, tem uns carros. Tem uns carros, tem uns carros, tem uns carros, tem uns carros. Nossa, é verdade. O meu ônibus entra lá e se entrevistou. Olha, aquele Subaru roxo eu nunca tinha visto. Tem uma porrada de carro exclusivo aqui, mano. Vamos continuar trabalhando? Bora. Rapaziada, mas lá e segue o Japão para estar com ele, que é graças a ele que está tendo vídeo. Faz uma pose aí, rapidinho. Danilão, como você está, velho? Beleza? Mano, quem está vendo que você está com o Steve, que é exclusivo, velho? É isso aí. Dos videogames para a vida real. Mostra para a gente o que ele tem. Aqui, olha. Para vocês, o Steve King 98. Começando aqui, a gente fez a pintura. É um azul tricote. Ele tem bastante pigmento, né? Para quem não sabe o que é o tricote, a base da tinta é um prata com bastante flocos de alumínio. E a segunda camada é esse tom de azul, né? Que a gente... Então, você olha a pintura, no fundo, tem uns brilhinhos, assim. O negócio... Vou mostrar mais de perto aqui, o cara. O pessoal perguntou se é envelopamento e tal. Esse não é. Mas não parece envelopamento. Parece que é pintura mesmo. Que da hora. E a gente... Eu falei, meu, vamos tirar a maçaneta, porque como eu fiz a roll cage dentro, né? Não abre mais... Nossa, é verdade. Não abre mais o porta. A gente isolou a porta. Que da hora, velho. Só tem essa maçaneta, né? Porque precisa, né? Só da frente. É ruim não ter. Aí, roda a tala 10, offset zero. Isso é louco, deixa eu ver. E tem esses fenders, né? São da MDR. Os fenders. É a peça que a gente fabrica, né? Esse fender, ele é feito em plástico ABS. Ele é bastante maleável. E aí, o que eu fiz? A gente tem cinco modelos. Aqui atrás eu usei um estilo, que é esse que ele é todo largo. E na frente é a outra linha que as pontas são afinadas. Caraca, é diferente. Que da hora, velho. Aqui no para-choque eu acabei cortando, né? Aqui que dá pra ver bem, ó. Eu acho que eu vou ver a alimentação. Eu comprei três números. É verdade, esse carro tá sendo rifado, né? Então, cara. E já estamos em setecentos números. Se eu... Eu tô tentando ver se a gente já solta a data do sorteio pra esse ano. Se a galera entrar lá em peso e comprar... Fala aí onde eles precisam ir pra participar. Ó, é só entrar no Instagram da MDR. É arroba MDR Parts. Já tem na bio o link. Ou se não é... www.sorteiosmdr.com.br É só entrar lá, cinquenta reais. Setecentos números já foi. E, meu... Já é um puta carro, né, velho? Fui aqui, ó. Olha aqui o evento. Cara, tem muito carro sensacional. O evento pra mim... Foi o melhor que eu já fui até hoje. Mas, tipo, por ser um Civic em 9 e 8, o carro destaca, né? Tá roubando a cena demais, cara. Rouba a cena, cara. Então, e a gente fez muitas peças exclusivas pra ele. Esses splitters laterais, né? Pra trazer esse aspecto de carro de corrida mesmo. E ficou muito louco. Vocês juntaram, tipo, um racing com um Stance, né? Isso. Ficou muito louco. Fiz essa mescla. Tipo, a ideia do Gran Turismo, até o tema, né? É porque é aquele lance. Quando você entra no jogo, você não tem grana pra comprar um puta carro. Você compra os carrinhos mais baratos. Aí vai correndo, vai ganhando, vai colocando os acessórios. E, tipo assim... É, tipo isso. Um Civic com... Como se você tivesse chegado no nível máximo de customização dele dentro do videogame. E agora tá dando rolê na rua. Da hora. No interior, além da rua, o que? Então, o banco concha, aí eu vou lançar aqui rápido, a gente tirou todos os carpetes, né? Tá ali no assoalho. Tem aqui essa pecinha que muita gente já conhece, que é o Window Vents, que a gente fabrica também. Bem famosa essas peças. A galera do Couch Track Day usa bastante, mas hoje em dia eu vendo mais por estética mesmo, sabe? Aham. Então, a gente customizou a grade da frente. Vamos ver. O para-choque, eu coloquei esses ledzinhos que lembra o Silvia com os kit Rocket Bunny, né? Nossa, é verdade. Esses ledzinhos aqui, que da hora. Tem a MDR aqui na grade, tudo grade colmeia. Ah, tá escrito aqui a MDR. Isso. Na hora. Esse é farol projetor também, né? É, farol projetor é a JDM Solutions que fez. O cara é um monstro, né? Ele é monstro. Ele fez o neon do Jetta. Ah, sim. Louco demais. Sensacional. E aí o Duck Day, o lata, o difusor, a traseira, o Escape Lusian, Boccona de 5 polegadas. Caraca, velho. É um ronco legal. Nossa, olha esse eurofólio, velho. Essa traseira é linda, velho. É a lanterna também, né? Essa lanterna é rara, velho. É, ela é importada, geralmente o Civic, que é o pisca embaixo, o original, né? Aham. Ele é invertido. Que da hora, velho. Aí, assim, difusorzão, a Boccona de Escape. Nossa, parece muito carro de corrida. Ficou. Ficou da hora demais, né? Eu paro no poço, a galera, é carro de drift. Eu falei, não, é tração dianteira, galera. Não dá. Mas é de corrida, você corre? Eu falei, não, é um carro que eu fiz no estilo de corrida, mas pra mostrar o meu trabalho, né? Que da hora. Mas quem ganhar esse carro no sorteio, só colocar um caracolzinho ali e acelerar, cara. Porque o carro tá pronto. Pra ser feliz já. É. Bom, mano. Valeu. Valeu. Você é. Monstro demais, rapaziada. Segue eles aí, ó. MDR. E parabéns pra você. Opa. Tamo junto, galera. Grande abraço aí. E tamo junto, é nóis. É nóis. Valeu, mano. Tamo junto, véi. Os reabitam. Tamo junto. Aí é de grana. Rapaziada, aqui, ó. O trabalho de ver o ETR tem o único... Não é o único mais, eu acho, né? Mas não sei se é o único ou não. Liberty Walk Mini Cooper do Brasil. E, mano, esse tom de azul é maravilhoso, né, véi? Nossa, é demais, véi. E aqui tem o Zeta do Beto que a gente vira a boca. Que é aqui de CWB. CWB. É uma galera que faz aqui no Brasil. Esse Zetinha também. Inclusive, a gente gravou, né? Ele usa no dia a dia, véi. E aí, só que vem. Você tá com o Gustavo? Pô, eu tava crente que você ia atropelar, véi. Ia ser bom demais. Ia dar visualização. Acabei de envelopar, pô. Puta, sério? Você envelopou? Caraca, que da hora. Olha ele aí, véi. Mostanhão. E aí, véi, véi! Show! астиos! E aí, véi. Ei, véi! Ei, véi! A CIDADE NO BRASIL 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 ITIMille Aaaah Que nojo Eu beijava duas vezes harder More 기다려 More Play Advanced Mas é a foto de vídeos, ou vídeo de fotos. Famoso em alto nível, né? Aí sim, hein? Você é louco, velho. Muito bom. Olha o monstro. A minha tá chorando? É, a gente não sobra, te bem. A minha tá chorando? É. É, é. E aí 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 Caraca Eu tiro Finge que vai tirar foto aí E aí E aí É louco E aí Vocês estão famosos e ninguém sabe Olha tão famosos e ninguém sabia O Que gravações E aí E aí Nada Luiz Luiz Ô gatô Ô lindão Mãe amor Ó, tá famoso aí japon É louco E aí gato, só ali Mas na minha canela Nossa 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 Pô, o que é isso aí molhado? É gasolina? É queimado Aquele botão Junta aí, junta aí Pode tirar a máscara, tira a máscara Faz uma pose bem sexy Quer tirar foto com gente feia, mano Logo esse cara Junta aí, dá um sorrisão É só pro vídeo, mas dá um sorrisão aí Dá um sorrisão Mamãe É alguma coisa, gente? Pode falar Tá bom, mãe, eu vou passar na sua casa Pra pegar feijão Te amo, tá bom? É foda, né? A mãe só perdoa Pra pegar feijão Pra gravar um vídeo pro pai dela Pode gravar, pode gravar Qual é o Reinaldo, seu pai? Reinaldo Vai ver seu pai, pega o Reinaldo Tá em casa Não vai em casa, não acredito Ele vai ligar o carro pelo vídeo, será? Sim E você gostou do meu carro? Muito? Quer entrar nele? Quero Então entra lá Chega aí, vou mostrar Entra lá Vai lá Pode entrar, pode entrar Vai lá Vai lá Não vai dar nada não, relaxa, tá desligado Pode ir, pode ir, entra aí E aí, o que você achou? Você gosta de carro? Gosto Gostou do Jetta? Gostou do Jetta? Tive uma sala, tá achando foto Eu olhei, cara Ô Isso tudo não passa de um teatro Desculpa Pode abrir, fica à vontade Ô, vem cá Oi Fala seu canal aí Edgar Dias Demorou Valeu Tá notado aí, rapaziada Segue ele lá É nóis Pode entrar aí É mó diferente, né? Eu não consigo dirigir nisso aqui É muito ruim pra mim Aqui, ó Ele Se ele puxar pra cima Ele acelera Se ele empurra Ele freia E aí ele prende a mão direita aqui Coisa de doido, né? Você vê que tu, cara? Acelera, freia Pode colocar a mão aí Gostou? Manda um sorrisão já Da hora Bateria, né? É nova, mano Bate nele aí Só pra dar visualização Ali, ó Deixa eu sentar aí, vai Zoário, nem postou a parte que eu bati nele na Europa, mano Postou sim, velho Sério? Postou, é muito burro, velho Do dub? É É uma assinatura de gente foda Valeu, valeu, é nóis Ó, isso aqui é uma assinatura de gente foda E aqui é o... Cala a boca Puto biado gosta Puto biado gosta Caraca Ô, eu escrevi já Tipo, parecendo um piche, tá ligado? Qual do biado é o seu? Vermelho? Já tá vermelho Caraca, ô rapaziada Ele tem um carro icônico Fala aí seu Instagram Biata.90 Segue ele lá, rapaziada Valeu O cara tem um carro exclusivo e vasso, mano Cê é louco Tchau 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 um pouquinho de álcool não sai lá você é louco, já tomou um banho já de álcool pode falar, pode falar cadê o Barbaro pra dar pizza pra ele dessa vez? nossa rapaziada, três pizza de predator branco de treinagem lá nos dois valeu, estamos juntos que pena dele vai lá, vai lá oi, oi, oi... Tchau, tchau.